Vamos ver se dois ações com essa monstra de fumo, Marvel Legends, Wave do Shang-Chi, tem só o Homem de Ferro, mas também não tem Marvel Legends, vai dar bem barato, R$150,00, a Mark clássica, Tô Estranho, temos o Wong, a Mega Chaves, você sabia que esse cartinho não vai mais existir, né? Temos o Mordo, temos o Tô Estranho, temos o Shang-Chi, eu falei que a Wave do Shang-Chi é a única, meu, temos o Tô Estranho, acho que é a Wave da completa, o Wong, o Tô Estranho, temos o Tô Estranho, vamos ver aqui a Wave completa, tem todos os vilões, temos, tem esse aqui é o E.O.I., e esse é um vilão da Marvel, né? Bem desconhecido, acho que tem a Madame Ida, vamos falar aqui, nós temos esse Tô Estranho, que é o mesmo que lançou no Homem de Ferro, então é bem legal, esse vídeo é muito a ver, eu volto aqui, Shang-Chi, esse não vou pegar, eu não vou roubar nenhuma, uma Madame Ida, bem legal, vai ver com a galera malazista, e só, e isso é Rio Series, Ah, tem mais ali, tem Hulk em Thanos, aqui é Lego, depois de vai pro Lego, Disney Plus, temos, falei que não tinha, temos a Wave do Aif, tô achando que também tá completa, temos a Uça Maior, tem a Baffe do, a Uça Maior também, tá vendo aqui a, então é bem legal, tem o Homem de Ferro, esse aqui é bem bonito, eu vou pegar, mas eu acho o Belar, mas eu vou dar mais barato, esse é o Homem de Ferro aqui, Belar, Alex Ross, essa nebulosa, a Capitã Carter, vai formar os Illuminates, a Capitã Meca Zumbi por causa do escudo, olha, vou combinar um dia esse aqui, ó, esse balãozinho vai dar bem bonito, esse aqui, vou combinar um desse, ó, opa, a Wave antiga, 2020, também tem, está completa? Eu não sei, tem que conferir, porque eu tô cansado já, é, acho que a Wave não tem completa, mas tem Capitão América, a Uça Maior, acho que está completa, temos a Wave aqui da, aquela figura que aparece na 100, temos o Capitão América Falcão, temos o, Tupac, que é, que é, que é, que é bem breve mostrar no canal, que vem o Capitão e o Sun, tem o nosso Stan Lee, que também quer mostrar um dia no canal, tudo, vou mostrar ele, fazer um review, né, que eu não tenho o N, tem esse, essa é a saga do Infinito, olha, falei errado, temos esse aqui, ó, do Rogue, daquela saga, olha, Wave antiga, ah, tem o líder, temos a Vespa, como está essa Vespa? Vespa antiguinha, 2015, na época do Homem-Formiga 1, Wave, Wave do, Thor, Thor Marvel Universe, Temos o, temos o, temos o Abut, Deluxe, o Máquina de Combate, o líder, já mostrei, né, tá cheio de foto, né, o Uton, o Tupac, o Dota de Chino, o líder, o, o, aqui, ó, o Capitão da Véia Vermelha, do Jameson, tem o Capitão, o Hulk, o Hulk, o Mórbius, 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 do Loki, o Loki, tem o Visão, vindo embaixo, ali, ó, tá vendo o Visão, a gente, Carter, da Wave 2017, isso aqui, Wave da, olha, a Viúva Negra, ó, temos o Capitão, a gente americano, tem a, o Shrek, a UR, o Marvel, o, o Marvel, o, o Marvel Speedball, é da Viúva Negra do filme, nossa, é do filme, é da, temos essa embalagem aqui, bem bonita, ó, o Loki, temos essa embalagem aqui, ó, foto revolucionário, se eu fico, a maior invisível, coisa, o, cada visão lá, mas, tô achando que só tem eles, e tem, tem o Toshimana, né, moça, Toshimana, tô sozinho aqui, tem, tem esse escuro aqui do, tem o, tem o, tem o, o Thor, Thor, tem esse portão, eu já tenho, o, 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 bom dia, vem da bonita, esse, todo estranho, eu achei bonito, o, escudo aqui, algumas miletrias, da Marvel, tem umas figuras de, mais de 5 centímetros, mais de 5 centímetros, temos os dois Eternos, é, figuras do, a, a nave, tem o, tem o sistema da Viva Negra, é, o, 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 olha, Eternos, ó, ó, a figura básica, mas figuras básicas mesmo não temos, Shang-Chi, opa, Marvel, olha, a coleção do Homem-Ai, é vintage, é minha, primeira vez que eu mexo nessas figuras, vintage, pego uma na mão, ó, aspecto de Vitor Estranho, coleção básica, e se, temos infinidade de DC, Batman, Batman, chato bonito, todos os figuras do Homem-Ai, DC, DC Multiversity, tem o Batman, asas no turno, The Witcher, tem esse Batman aqui, da série clássica, cabos emendos, tem o Batmóvel, muito bonito, combina dois Hot Wheels, tem um, não é, o Casas Fantasmas, uma coleção básica, cheio de Jai, os figuras aqui da, muito bonita, é o parente da Daniel Silva, nave do Buzz, esse figuras aqui, deve estar bem barato mesmo, que é bem, bem da bom, e se te mostram, o Star Wars, olha, desse minuto do Batman, eu vou pedir aqui, Star Wars, o de Buzz, a nave Imaginext, o que é Imaginext, o brinquedo do Buzz, o, 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 o brinquedo, vamos ver se está lá, o Morte Ferro, o Hulk, tem essas figuras bem básicas, bem bonitas, olha, tem a coleção, o Baby Yoda, temos o Baby Yoda, temos a coleção de Star Wars, temos uma segura mais cara, que está guardada, de rodo, bem 10, temos a mostrar, a casa da loja toda, vamos lembrar, eu vim também, invito vocês, olha o de Batman, cento reais, estou com, tem uma doze review, lá tem, sem um fio, He-Man, tem uma coleção completa, do He-Man, que eu vim ter semana passada, olha, é, He-Man, olha, se puder, você tem emoção um dia no canal, quer ver o que é isso, He-Man, o He-Man, o He-Man, essa coleção aqui, está completa, nossa, está muito caro aqui, eu paguei, isso aqui em todos, 10 reais, não precisa, está muito caro, olha, o He-Man, animação nova, olha, o He-Man, eu não gosto, mas eu não gosto, não gosto, que o Buzz, o Zurb, o Robots, o Coco Pop, tem o Coco Pop, tem aqui, tem o Coco Pop, opa, só o cão, então, então, vai me comer, tem uma Wave que comei, é uma Wave, tem, Bart, Simpsons, eu tenho essa aqui, essa Wave aqui, então, ela está, bom que eu consegui, já achei dois aqui, mas eu não vou levar hoje não, vai saber que tem aqui, eu quero levar essa aqui também um dia, em que fio, aí eu quero levar, olha o Octavo só, olha a coleção, não quero deixar que você viu dele, o Helo, Halum, é bem bonita esse fio de Halum, Fetch King, aqui é Foco Pop, aqui acho que é Infant Light, Naruto, Dragon Ball, Mario, ai, que coisa vim, não sei se derrubou, mas é, fica aí, ó, Hot Wheels, só cortando de Hot Wheels, mas vamos ver se tem muita coisa aqui, é, passei outra loja aqui no shopping, eu já achei bastante coisa na loja lá, umas coisinhas aqui, que eu não sei achar, ah, peguei uma bonança, comi uma, mas só com muito, ó, ó, Hot Wheels, tá bem saco mesmo, se der uma foco, ó, tem midi de pot, se der uma focoada, deve até achar, começar uma música de folhos, só mais vai fazer o que, né, e ele é, essa feminina, e do mulher, e do mulher, então, eu não vou, não sei, eu não sei, só que mesmo, é segura, olha esse homem aí, é, Nice of the Universe, bem bonita, eu tenho, vamos lá, eu lembro, eu testei o Lego aqui, é o meu museu, imagine next, olha a nave do bus, olha esse batmóvel, batmóvel não, olha essa, batmóvel, olha esse batmóvel, batmóvel, é bat helicóptero, opa, essa é a melhor revenda, que eu tenho, quase faço boazinha, review, talvez vai ser semana, review, batmóvel, tour story, vamos usar o pack, que bem legal esse pack, que é, de vinhada, de vinhada, mas gato, pinguim, tudo inédito, batmóvel, também azão, ah, Sonic, porque se fala sobre Sonic, mas a barragemóvel do Sonic, é bem legal, né, é canal da canina, é, patroa da canina, eu não assisto, né, eu já mostrei aqui, essa coleção maior, é de ser bem legal, a gente põe aqui no MTS, mas o MTS, esse Batman aqui, e o, esse Batman, tem o MTS da bonita, tem o Mr. Fizz dessa coleção, tem que mostrar no canal, o Pagascai, eu não mostrei, eu não mostrei, o Wave do Thor, a gente tem o Wave do Thor, Ah, então. Eu tenho ele com... Nova Thor. Ela é bonita. Com barra. A Stort é tão bonita. Para quem não usa um pouco no filme, né? Eu assisti o filme, eu gostei. Que não vem com a Red, né? Agora. Stort! Faz mais incêndio com quadrinhos. Opa, tem cavaleira da lua. Legal. Ai, bom momento pra mim. Começando a baiar. Olha, que me unir. Olha, sai baú. Olha, o meu nome da Thor. Meu nome é Jane. Vou fazer até pra fazer uma crítica no canal. Al Gore. Al Gore. Galicia dos Deuses. Eu gostei do filme. Temos o... O que é outro personagem que me chama? Quark. Wave clássica. Hercules. Devistar de clássica. O pé é a cinza. Chupresa. A modifera do game. Tio Pryk com o modifera do internador. Tá bem cheio. Temos o pack aqui com Thanos. Essa coleção é muito mais infantil, né? Eu gosto sério. Essa tempestade é bonita. Essa Wave vintage tá bem legal. Ela vem com Red. Fica grande e rosa, não é não. O que é isso? Octopos, o Lego mais infantil né, o Lego mais infantil mesmo, o filme do Vingar 2, o Doutor Stank com o Homem-Aranha, só bem que esse aqui foi muito ruim, que já joguei até muito no terceiro filme, é o Lego do Roveline, o da Stork, os Spider-Man Friends, esse aqui é o, também o Infinity Saga, temos o Batman, o Batmóvel, tem o Batmoto, o Camarão Gato, temos o Lego montado, esse não é Lego né, é um Lego, mas é, também não é tão bato não né, é, e no caso é 20 minutos de vídeo, 11 games, do PS5, tem o PS4 também, o Lego Ninja, opa, nossa, 40 reais, Imaginext, ali Eternos, outros dois Eternos, olha esses Super Friends, Super Heroes Girls, confundi, deve ser, deve ser coisa de estoque né, então a gente tem mesmo, Imaginext mesmo, que, deixa eu ver se tem algum tipo de foto pra mim, olha, não, não tem, Super Heroes eu não tenho, então, esse negócio é Lex Luthor pra mim ter, pegou mais um outro Lex Luthor, meu tá ficando muito velho, não, a pintura tá saindo, mas o, tá aberto isso aqui, mas mesmo que tem que ser um destino, eu estou atrás, não tem, tem os Eternos, acho que já mostrei né, ah, tem a abelha, tem uma abelha aqui, perdida, né, Lego Ninjago, acho que é carros, tem, animação, vem com essa animação aqui, Powerplace, Jesus, William, é só pra editar, tá, Eu vou usar o celular, a câmera do celular é bom, vou usar a câmera do celular, é bom, meu celular ainda é novo, tá, ó, tem, ó, tem, um nego aqui, e não sei se eu posso montar, mas eu não errei, eu não sei, e aí, ah, temos alvo de guinha, tem algum álbum que é legal, vamos ver, Vale a pena Não, não precisa R$8,00 R$9,90 Mas eu não tenho o álbum, né? Aqui eu vou levar se não tem o álbum Ló Minha coleção só é antiga E depois do He-Man até levar aí Mas acho que não tem o He-Man Repórter É o álbum A Beauty é isso Vamos usar o álbum dela Vou lançar Pacotinho Com uns 20, 20 pacotinhos Até mais E pagava R$10,00 só R$10,00, R$20,00 Teve um que eu tenho que eu da Disney E foi assim Eu tinha Até duas Star Wars Deu umas duas hoje Acho que já amassei tudo Vamos fazer 15 Tantas vezes Hot Wheels Então eu já mostrei Mua Tem esse Hot Wheels aqui Só os hot Wheels, mas eu estou Estou indo Explosivo aqui bem feliz, bom, não se acha que vale algum dinheiro, alguma coisa, esse futebol aqui eu não gostei, eu acho aquele normal mesmo, em outra loja, aqui tá mais barato que em outra loja, 11 reais a mais né o jogo tá, acho que é jogos, acho que é jogos, acho que é jogos, aí o que eu tenho tá, eu tenho 10 reais em uma loja, é, é mesmo, 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 pelúcia, então eu vou virar o vídeo, é, tô já 18 minutos aqui gravando, vamos, já dá 20 minutos, foi coisa infantil, então, é, lógico, não quer demais, é, dá bebê mesmo, então, dá bebê, bicho, opa, tá, todos mais, bicha, acho que tô, montei meu chato aqui já, já vou embora já já, vou colocar o caixa, vou fazer alguma coisa interessante aqui na caixa, vou colocar algumas coisas da minha gesteja aqui, ah, Lego, tem uma 3Store, pizza mini, mesa, tem um aqui, acho que não sei se é que ele tem um lugar, masihu, aqui pra alimentar um plástico é, então isso aqui, é eu sei, você não sabe o que é farfadinhos, é, o Quibio, da Liga da Justiça pegou 10 reais por brigador de justiça Mas aberto É mais barato né Mas todos esses kids Não tem nem mim Tem mais pra infantilidade Tem um reliquínio né Não sei se acho que tem um quadro O guarda não é legal Opa Simulimita é essa Esse aqui Tem um Francisca Eu tô vendo isso que ele tá pra ver Matheus Escolar Acho que ele tá pra ver Mangá Vamos Tem pra ganhar Então vai ser uma história da lego Uma história da lego O que que tá isso aqui 40 reais Esse é o livro do Harry Potter então Pode ser né Eu não lembro Peado Tem o desligador da justiça Mas é mangá ali mesmo Tem mais mangá Eu nem sabia que tinha mangá aqui Mangá eu não lembro Ainda não Eu não fui ler mangá Harry Potter Temos alguns álbuns aqui Fortnite Pixar É Filho do carro 2 Deve ser Livro pra intenção Acho que tá contando a história do filme É esse mesmo A história em livro A história do filme em livro A história do filme Aqui é Disney Aqui deve ser só a história também Que eu tô na história do filme Aqui é Rima É É É Coisa aqui em bola Eu achei que não tinha muita coisa mas Eu queria dizer que ele tá reto aí Se fizer o deles eu vou deixar o deles Aqui no embaixo Calma lá no embaixo Então Eu vou Vou terminar de gravar aqui Vamos ver a última pessoa que já viu no vídeo É o Monopoly Não se esquece tá Não se esquece se inscrever no canal Tchau 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 Tchau